. Eu não sei se tem pessoas mais emocionadas do local que eu. Depois de 40 anos, voltar ao altar, o Débora era uma discussão. A música dava. A mensagem vai justificar as minhas palavras. Assim, todo o acompanhamento da Silva sem ensaiarmos. Ensaiamos sem minutos, na família. Digo minutos de ensaio. Digo minutos de ensaio. Digo minutos de ensaio. A alma é de mim e a serão. Se laçando. Pelo céu e a terra. Tem a morte que vem a separar. Digo. Digo minutos de ensaio. Em dia serão. Digo minutos de ensaio. Digo minutos de ensaio. Amém. 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 Amém.